Por uma questão de idade, mas também pela gratidão e o abraço do povo acriano, eu assumi o sexto mandato nesta legislatura. Mas parece que vai passando o tempo e vai aparecendo, deputado Gerrude, algumas marmotas, algumas novidades. E é sobre isso que eu gostaria de falar. Quero cumprimentar o deputado Gerrude, que coincidentemente está no plenário desta casa, deputado Gerrude, e eu e V. Exª aqui travamos lutas muito duras, disputas de olhares e de opiniões duríssimas, e nunca um levantou o dedo para o outro. A divergência sempre foi no campo das ideias e do olhar e do posicionamento político. Eu me considero um casca grossa, portanto, eu não me abalo com esses tíquetes autoritários daqueles que não sabem lidar com os espaços de poder. Mas a opinião pública precisa saber o que é que ocorreu de fato. A deputada Michelle, eu não vou contar a história para trás, porque todo mundo vivenciou, mas a deputada Michelle apresentou aqui um anteprojeto de lei. E eu sempre digo que anteprojeto é uma carta de boas intenções, porque é um bom anteprojeto. Que todos nós aqui apoiamos o anteprojeto de autoria da deputada Michelle. E até gostei muito que foi de autoria dela, porque era líder do governo na casa. E ontem, numa manifestação dos servidores provisórios do ISE, dos contratos temporários, que procuraram a Casa Civil para dialogar sobre o anteprojeto, depois de muita insistência, aquelas arengas de sempre, nem vou considerar as arengas de sempre, foram recebidas por uma comissão do governo. Estava nessa reunião o chefe da Casa Civil, o secretário Ricardo, outros assessores e estava o ex-deputado Luiz Calixto nessa reunião. Terminada essa reunião, nós recebemos uma chuva de áudios de vários companheiros que estavam na reunião e os que estavam fora da reunião. Falando dos elogios, das referências feitas à deputada líder do governo dentro do gabinete civil do governador. Engraçado. E eu, como sempre, levei as minhas bordoadas. Não sou líder do governo, sou líder da oposição. Mas não gosto de ser chamado de mentiroso. E eu sempre tenho um bom humor. E os parlamentares estavam lá em Rodonha, e eu botei no grupo dos parlamentares uma mensagem que eu vou ler para vocês, para vocês verem como eu sou tranquilo com as minhas mensagens. Até nisso eu sou tranquilo. Botei uma mensagem assim, Olá, Michelle. Porque a Michelle tinha feito um convite no grupo para ir para um jantar com o governador hoje à noite. Aí eu disse, Olá, Michelle. Reunião há pouco na Casa Civil com Calixto, Dona Dona, Ricardo e outros para tratar do teu anteprojeto. Trataram todos nós como incompetentes e etc. Tem palavras que eu não gosto de escrever. E você foi, entre aspas, ovacionada pela equipe de governo. Desrespeito e covardia. Minha afirmação. Tem provas das conversas. Os agentes provisórios e os permanentes estão no manifesto. Liga lá, vai constranger os covardes. E ela ligou e falou. Depois ela recebeu as notícias nuas e cruas da forma como ela foi abordada. Foi isso que eu coloquei. Mas eu fiz um pedido para a comissão que esteve ontem conversando. Eu disse, venho para a Assembleia amanhã porque eu quero numa reunião na sala das comissões com a presença da líder do governo. Com a minha presença e dos deputados que quiserem tomar conhecimento do acontecido que vocês façam um relato para ficar registrado. Portanto, para provar o que foi dito. Não deu tempo ter a reunião ainda, mas ainda vai ter. Eles estão tudo ali fora. Ainda vai ter o relato das testemunhas. E nós vamos fazer a reunião aberta para a imprensa cobrir o que vocês vão relatar. Mas veio o ex-deputado, eu vou concluir, presidente, aqui, conversar com a líder, deputado Luiz Calista. e me encheu de elogios na conversa com a líder. E a líder teve a hombridade e o caráter de não ficar com aquelas palavras para ela. E eu quero lhe agradecer, Michele, porque eu acho que na relação política que a gente tem que ser, a gente pode divergir por tudo, mas a gente não pode ser covarde, a gente não pode ser traiçoeiro, a gente não pode, a gente, a gente, até quando vai para a guerra, a gente avisa, porque batalha avisada não mata saudade. Mas como covarde que é o senhor Calista, ele nega tudo. Foi preciso, foi preciso um dos integrantes do movimento ali dizer as verdades. E aí, senhor presidente, eu quero concluir da seguinte forma, deputado Nicolau Júnior, quero chamar o seu testemunho, deputado Luiz Gonzaga, não é a primeira vez que eu trato desse assunto no plenário desta casa. Na legislatura passada, o chefe da Casa Civil, o seu Donadone, só faltou esbofetear esbofetear o deputado Chico Viga numa reunião aqui em cima, nas vésperas de uma votação, porque ele não queria se submeter à vontade da Casa Civil. Já nesta legislatura, o mesmo Donadone, que alguns chamam de boca de pepira, que eu não quero usar essa expressão, só faltou bater na esposa de um deputado que está aqui, André, dentro da Casa Civil, os relatos foram feitos, eu ia abordar aqui, a pedido, disseram, não fale, mas eu ainda fiz um discurso aqui dizendo, aprendi com minha mãe, meu filho, quanto mais se abaixa, mais o fundo da calça aparece. Peço só mais uma tolerância, porque o tema é importante. Esse plenário não pode envergar a espinha. Quem quiser divergir de qualquer forma da democracia a nossa luta cotidiana, agora desrespeitar, entrar nesses corredores dando ordem ao deputado, virar vigia de voto aqui dentro, constrangendo o parlamentar, fazendo fuxico, deputado Pedro Longo, tem uma reunião, eu vou fazer fuxico para presidente do tribunal, para Ministério Público, acusando o Pedro Longo daquilo que ele nem cometeu. Acusando do erro que ele nem cometeu. É esse o ambiente que está ali no coração do governo no trato com o parlamentar. eu só peço que a mesa tome providências, porque da minha parte eu nasci sem um sentimento, esse eu não aprendi e eu sou filho de viúva e a minha mãe disse meu filho sempre com a espinha, eu não tenho medo dos arrobos do deputado, ex-deputado Luiz Calixto, não tenho medo, Calixto. E não se preocupe, Calixto, eu sou homem da política e de honrar a política. Tudo na minha vida que eu tratei no reservado, mesmo quando eu estou com raiva eu não conto. Sabe por quê? Porque na política valem essas relações. Eu sou respeitado dentro do plenário pela base do governo, porque eu honro a palavra. Mas eu não admito e não vou admitir mais nenhuma vez que adentre nos corredores dessa casa assessores do governo para dar ordem no parlamento. Vai ter escândalo sim, vai ter denúncia sim e vai ter dedo na cara. Quem quiser dialogar vem, puxa a cadeira e a gente conversa. Já fiz acordo até sobre matérias que eu não tinha nenhuma convicção, mas eu sou homem do acordo. Mas agora estão passando dos limites e quando passa dos limites vai ter arenga, vai ter guerra. E quando eu entro numa guerra eu não saio dela mais nunca. Só quando termina e quando eu ganho uma guerra. É assim que eu me comporto. Agradeço a solidariedade de todos. O gesto que foi feito aqui, não para mim especialmente, mas eu acho que a maior vítima desse processo é a líder do governo. Tramaram contra a senhora dentro do gabinete civil do governador, deputado Michel. Tenho meu abraço. Muito obrigado.